E aí, meu querido viajante do Embarque-se! A minha viagem para o sul da Bahia rendeu muita experiência boa mesmo. Deu até para conhecer a ilha de Boipeba e as piscinas naturais de Moreré. É, depois de rezar muito para a maré ficar tranquila e o sol sair, eu pude fazer o passeio para a ilha de Boipeba. Que sorte, porque foi especial esse passeio. A ida foi até tranquila, não teve muita ondona, a lancha tinha algumas pessoas ali, não estava lotada essa não, tinha algumas pessoas. Ninguém passou mal, ninguém ficou com medo, só dava umas batidinhas assim de leve. Mas à volta, ainda bem que não aconteceu nada, mas era água batendo no rosto de todo mundo, encharcando a lancha. Era uma lancha inflável, com dois motores super potentes, mas é um inflável que tem uma parte lá de acrílico também. Ela segura o tranco, mas era um batidão atrás do outro, assim, bem forte mesmo. Então, com criança, nem pensar em fazer esse passeio, beleza? Primeira parada do passeio é a Praia da Ponta de Castelhanos. Não é do Castelhano, igual eu vou falar aí no vídeo não, viu? É a Praia da Ponta de Castelhanos. E aí, viajante do embarque-se, olha só onde eu cheguei. Na Ponta do Castelhano, aqui na Bahia. Peguei aqui esse flex boat, foi batendo um pouquinho em alto mar. Nada comparado à experiência lá em San Andrés, na Colômbia. Aqui foi VIP, aqui foi luxo, perto do que eu passei na Colômbia. Se quiser, vê o vídeo que tá sugerido aqui, ó, pra você entender melhor. Esse paraíso aqui, né? No paraíso, isolado de tudo. Ponta do Castelhano, que faz parte da ilha de Boipeba, na Bahia. Daqui a gente vai sair pras piscininhas de Moreré. As piscinas naturais. Bonito. Tô curtindo. E ainda bem, ó, tava nublado, tava meio chuvoso hoje de manhã. Agora tá sol. Sol, Léo. Então eu vou desligar a câmera e vou aproveitar. Vamos nessa. Se quiser, vem pra cá também. Embarque-se para a Ponta do Castelhano. Comigo, Cristiano Prata. E você, Galotinho. E depois teve mais uma paradinha na outra parte da ilha de Boipeba. Fomos para a praia de Moreré. Fala, viajante do Embarque-se. Salve, salve. Tô aqui agora na ilha de Boipeba, na região de Moreré. Aqui tem um amigo meu, um casal de amigos meus, o Fabrício e a Vanessa, que conhecem muito bem, viu? Tô aqui, praticamente no quintal de vocês. Aqui atrás de mim, o restaurante Paraíso. Do senhor Gentil e da Camila, que aluga algumas casinhas aqui, fora de temporada, entre 100 e 120 reais a diária. E em alta temporada, uns 200 a 250 reais a diária. Eu vou deixar até os contatos deles aqui embaixo pra vocês verem aí na descrição, tá? Vai que quer passar aqui um período aqui nesse paraíso. É bem bonito mesmo. E dá pra fazer uma caminhada aqui. Mais lá na frente, lá tem as piscinas de Moreré. Já, já tô indo pra lá. E é isso. Moreré, ilha de Boipeba, Bahia, Brasil. Embarque-se você também. E até a próxima. Algumas formas de chegar aqui em Moreré. Vindo pela ilha de Boipeba, a partir de Valença. Pode vir a partir de Guaibim. Eu vim, fiz um passeio saindo de Barra Grande. Na península de Marau. Eu, pra falar a verdade, nem sabia que existia esse passeio. Descobri lá quando cheguei à cidade. E é uma lancha que vem em torno de 50 minutos até aqui. Uns 55 minutos. Faz um passeio, para aqui um tempo. Depois vai ali para as piscinas de Moreré. E faz mais outros lugares até voltar para Barra Grande. Então, se você quer só fazer um passeio. E tiver em Barra Grande. Pega esse passeio com a Princesinha. Ou com a Kamamua Adventure. E vale muito a pena esse passeio, viu? Super indicado por mim. Eu fiz, recomendo. Espero que você faça também. Embarque-se para Moreré. E eu ainda fui relaxar nas piscininhas naturais de Moreré. Uma delícia. Que beleza. É isso, ó. Passeio de lancha para aqui nas piscinas naturais de Moreré. Inclusive, tem um bar flutuante ali. Para quem quiser tomar uma bebidinha. Beliscar alguma comidinha e estiver com fome. E é isso. Parada de uma hora aqui para se divertir bastante. Saindo de Barra Grande. Sol a pino. Graças a Deus. Olha só aqui. O barquinho flutuante do Seu Antônio aqui, ó. Não, Seu Antônio? É. Fazendo um camarãozinho aqui na hora. Para a galera. Olha, Seu Antônio. Eu sei o que o Seu Antônio. Isso aí que comanda. Comanda as piscininhas aqui de Moreré. Cadê o prato aí para mostrar aí, Seu Antônio? Deixa eu ver aqui. Está fazendo? Olha. Já está pronto. Já. Olha as meninas lá. Que beleza, hein? Hora do almoço. Você que é do embarque, você está convidado a almoçar comigo aqui no bar flutuante do Seu Antônio, nas piscinas naturais de Moreré. Eita, pô. Ele está mordendo é todo o meu camarão. É, eu botei o meu braço aqui. Não tem problema não. O peixinho já veio aqui, já comeu parte dele. Agora é minha, peixinho. Camarãozinho feito aqui no barquinho. Tranquilaço. Embarque-se você também. Vamos à dica de prata de hoje. É o seguinte, se você pretende fazer esse passeio de lancha até a ilha de Boipeba, saindo de Barra Grande, fica de olho e pergunta pela Maré. Pergunta para mais de uma empresa como é que vai estar a Maré daquele dia. Eu até dei sorte, mas a minha volta foi muita pancada mesmo na lancha, assim. Era onda grande pra caramba. E eu que tenho um problema de coluna, até me incomodou um pouco. Eu senti um pouquinho de dor quando eu cheguei lá em Barra Grande. Então fica de olho, vai com segurança, coloca o colete e salva-vidas sempre porque é bom prevenir e faz isso. Embarque-se nos passeios, embarque-se com segurança. E o bom do passeio é que ainda tem uma paradinha final pro almoço. Lá na ilha de Boipeba, onde tem vários restaurantes. E o legal é que dá até pra fazer uma voltinha ali pelo centrinho de Boipeba. Depois desse dia incrível pela ilha de Boipeba, eu voltei pra Barra Grande. Então fica ligado aí que sexta-feira que vem tem mais. Você vai embarcar comigo pra Taipu de Fora, o diamante da Península de Maraú. Você aí que gosta muito de viajar, sabe que eu só passo dicas fora do padrão pra você. Então faz o seguinte, não perca nenhuma delas. Inscreva-se no canal e aí faz o seguinte, marca inclusive o sininho pra você receber sempre uma notificação quando eu publicar um novo vídeo. Isso ajuda muito e você não perde nada do embarque-se. E se você gostou aí desse vídeo sobre a ilha de Boipeba e Moreré, deixa seu like aí embaixo também. Ah, ainda tem aquilo, não esquece. Viajou, tirou foto, marca suas fotinhas ali com a hashtag embarque-se. Eu vou adorar ver pra onde você foi. Informe-se, inspire-se e embarque-se.